Terá que disputar uma vaga com os australianos que eliminaram os canadenses. E vale a pena rever o primeiro gol da Austrália, Frank Farina, de bicicleta. O empate no Canadá, depois do lançamento do Linda Hooper, num chute cruzado que o goleiro não segura. Agora o gol da vitória. Preste atenção que Durakovich faz um bonito gol de cabeça. Austrália 2, Canadá 1. A partida foi para os pênaltis porque o Canadá vencera em casa. E na hora das cobranças, os canadenses deram um show de incompetência. O australiano se deu bem e manteve o sonho de Austrália ir à Copa. E pelo grupo B, Bolívia...